Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar pra vocês as novidades que nós temos na plataforma Elite Bill. Você que quer se preparar pras carreiras militares, tem várias novidades muito legais na nossa plataforma que eu vou mostrar nesse exato momento pra você. Agora, como você já sabe, aqui no canal tem muito conteúdo bizurado pra você que quer realizar o sonho de ingressar em escola de formação das Forças Armadas. Então já se inscreve aqui caso você não esteja inscrito e também destrói o like porque você não vai perder nenhum desses conteúdos, você vai ficar cada vez mais bizurado aí pra realizar o seu sonho, combinado? Então dá só uma olhada aí e vai aparecer na sua tela, nesse momento, a nossa nova plataforma. Olha só que legal. Lembrando que você pode acessar ela tanto pelo seu computador quanto também pelo aplicativo da Hotmart. Então você pode acessar tudo isso aqui pelo seu computador, pelo seu celular ou também pelo seu tablet. E aí quando você ingressa no nosso preparatório, uma das nossas grandes novidades é que agora você tem acesso a todos os nossos cursos. Então você não tem mais acesso somente ao curso das P7, ao curso da ESS, ao curso da EA. Não, você tem acesso a todos os nossos preparatórios. Então, por exemplo, aqui ó, uma das nossas grandes novidades também é o nosso curso, mini curso do zero à aprovação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra você. Você também vai ter acesso aos nossos cursos da ESPCEX, da ENSA, FN, ESA, EZA. Então deixa eu abrir aqui o curso da ESPCEX pra você dar uma olhada e ver como que funciona. Tá bom? Então, quando você abre aqui, você logo percebe que você tem duas formas de assistir as suas aulas. Você pode seguir o nosso cronograma. Então nós temos um cronograma aqui já pronto pra você, tá? Começa aqui com a semana de introdução, né? Com vários vídeos importantes aqui, ó, introdução ao treinamento físico, tá? Falando sobre o concurso da ESPCEX. E aí você começa, ó, semana 1. Aí você já tem aqui uma sequência de aulas pra você seguir. E todas essas aulas, né, são logicamente baseadas no edital. Você tem o material em PDF também que o professor utiliza na aula, tá? Então tem aqui, ó, no curso da ESPCEX já 24 semanas, ou seja, 6 meses de curso já prontinho pra você. Você também tem acesso ao nosso módulo de inteligência emocional com o Capitão Cacau, né? Você tem módulos de exercícios, você tem os simulados, você tem os módulos de revisão aqui pra você. Tá bom? Então você tem simulados da ESPCEX, da ESA, da EA, do EAN, do CFN. Então você tem muito material aqui pra você estudar de forma organizada. Agora, se você não quiser estudar pelo nosso cronograma, não tem problema. Você pode acessar as matérias aqui de forma individual. Deixa eu acessar aqui, por exemplo, a trilha, né, a matéria de português. Então eu quero estudar somente por disciplinas. Não tem problema, você pode fazer isso. E aí você tem aqui, ó, a aula tá acelerada aqui, né? Você pode fazer isso também, né? Você pode mudar aqui a velocidade da aula, assistir ela em velocidade normal, velocidade acelerada, tá bom? E você tem sempre o material aqui abaixo pra você fazer o download. Nesse caso, ó, você tem aqui somente as aulas de português bem organizadas pra você, se você quiser assistir dessa forma, tá bom? Então, esse aqui, nosso curso da SPSEX, tá? Você pode acessar somente as trilhas aqui também, se você quiser, tá? Tudo bem organizado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o nosso curso da... O nosso combo ESA-EA também, da mesma forma. O nosso combo EAN-CFN também, da mesma forma. O nosso preparatório da ESA também, da mesma forma. Dessa mesma forma organizada pra você, ó, em trilhas. Ou com o cronograma aqui, já prontinho, pra você assistir as aulas, tá bom? Bem legal, né? E aí, eu quero mostrar pra você também o nosso mini curso do zero à aprovação. Que é um material que vai te ajudar, principalmente você que tá começando a se organizar nos seus estudos. Então, veja bem, ó. Você tem aqui, ó, a aula de introdução. Então, você tem aqui 15, na verdade, 16, né? São 15 aulas, na verdade, pra você se organizar, pra você entender como que você pode aqui, ó, a mentalidade de um aprovado, pra qual concurso você vai estudar, você que tá em dúvida, né? Como que você começa nos estudos, quais são os ciclos dos estudos, como criar um cronograma de estudos, como evitar procrastinação, combater a ansiedade, os erros que você deve evitar, como se preparar pro TAF, como se preparar financeiramente, como se preparar pra inspeção de saúde, pra avaliação psicológica, tá? Então, como se preparar pra adaptação e também algumas aulas bônus aqui, né? Como realizar um resumo eficiente. Então, você tem acesso a tudo isso quando você ingressa no preparatório do Elite 1000. Além dos nossos cursos, né? Com as aulas de português, matemática, física, história, geografia, você tem também acesso ao minicurso do zero à aprovação. E uma outra novidade bem legal aqui que nós temos é a nossa comunidade dentro do seu curso. Então, você tem acesso à nossa comunidade Tropa de Elite. Você pode interagir aqui com os nossos alunos, né? Com os demais alunos. Você pode tirar dúvidas aqui. Você tem mensagens sempre minhas e do Capitão Cacava aqui, conteúdos exclusivos pra você ter acesso. Então, isso já dentro da sua plataforma, né? Você não vai precisar ir pra um grupo no Facebook, você não vai precisar ir pra um canal lá no Telegram, não. Tá tudo isso aqui dentro da sua plataforma. Então, várias novidades aí, pessoal, bem legais pra você. Vem muita novidade também no USGERRA, tá? Que agora vai se tornar uma escola de treinamento físico, né? Pra pessoas que querem ser militares, pra pessoas que já são militares, pra pessoas que querem... Não querem ser militares, mas querem ter um treinamento diferenciado, um treinamento físico militarizado. Vem muita novidade nos USGERRA no ano de 2024 aí, pra você que gosta desse tipo de conteúdo e quer preparar a sua carcaça também. Tá bom? Então, se você quer se preparar com o Elite 1000, para os principais concursos militares, é o primeiro link aqui na descrição. Você viu como que é o nosso curso, né? Você viu como que é o nosso material. Você pode iniciar agora mesmo. Lembrando que o nosso preparatório tem dois anos de acesso. Isso mesmo. Você pode adquirir o nosso preparatório, dividir ele em 12 vezes sem juros, e você vai ter 24 meses de acesso. Dois anos de acesso, porque nós sabemos que muitos alunos, eles não conseguem ser aprovados de primeira, tá? Isso é absolutamente normal. Então, se você precisar estudar por mais de um ano, você não vai precisar fazer um outro investimento. Você tem dois anos de acesso ao nosso preparatório. Então é isso, meu amigo. Acesse agora mesmo o link que tá na descrição e faça parte da tropa Elite 1000, porque é aqui onde tudo começa. Fé na missão. Um grande abraço. Tchau, tchau.